Fala galerinha do Youtube, boa tarde a todos, com vocês Valder e Júnior em mais um vídeo Pessoal, passando aqui para dar uma dica rápida para vocês, peguei essa caixinha de som aqui ontem É uma caixinha da marca KTS 1236 E a cliente que trouxe para mim, trouxe com um defeito muito comum aqui, que é o seguinte Sem o conector de carregar, deixa eu ver, ele fica aqui, sem o conector de carregar E o conector de carregar dela, é esse aqui, dá para vocês verem aí Esse é o conector de carregar, pega um aqui assim, isso, está vendo? Dá para ver? É que eu tenho vários aqui, certo? Porque isso aqui eu costumo fazer muito Que é um defeito comum, tá? Aí a cliente me passou a seguinte informação, ela falou assim Júnior, eu não vou, tem alguma alternativa para não usar mais esse conector Porque ela tem receio de quê? De eu fazer a troca E lá na frente, por mau uso É, quebrar de novo Aí ela falou para mim assim, o que você pode fazer? Eu falei, ó, vou fazer então uma ligação direta Mas a ligação direta que eu faço É, pela caixa Porque você pode fazer o carregamento da forma que eu fiz aqui, que eu vou explicar Que dessa forma aqui, é a forma correta Ou, tem gente que prefere fazer a direto pela bateria Só que direto pela bateria vai funcionar? Vai, mas não é ideal Por quê? Porque ele não, não pega Não passa pela placa Ou seja, é, você não vai ter um status de quando a caixa estiver carregada Ou seja, aqui você que vai ter que controlar Se for pela bateria E já dessa forma aqui, a caixa é que faz o controle Para que aí, geralmente ela diz Quando está vermelho, está carregando Quando está verde, está carregada Então, fazendo dessa forma aqui, você tem como saber Beleza? Vou mostrar aqui, como é que eu fiz Aqui está a placa, certo? Placa única E o conector fica nessa posição aqui Aí o que eu fiz? Eu peguei um cabo desse de celular Peguei um desse aqui Cabo tipo C, mas poderia ser outro O que eu fiz? Eu, de um lado De um lado vai ser a parte que vai ficar Aqui, ó Um exemplo, ó Isso aqui vai ficar aqui no Na fonte E essa parte aqui que teoricamente iria ficar no celular Eu corto E aí o que eu fiz? Eu passei ela por aqui, ó Porque isso aqui é assim, ó Beleza? Eu passo o cabo, ó Eu passo o cabo por aqui Depois que eu passar o cabo O que é que eu faço? Eu faço um nó Por que é que eu faço um nó? Porque se eu não fizer um nó A pessoa, na hora que for puxar Pode chegar e Arrebentar aqui o fio Então, para não acontecer isso A gente faz um nó aqui Deixa mais ou menos um espaço de dois dedos E mais um dedo Para você poder manusear aqui na hora de carregar Na hora de fazer a solda Eu botei aqui, ó Para vocês terem mais ou menos uma ideia Como está aqui na placa, tá? Ó Como está na placa Aqui tem, ó Quatro Pontos Que fixam o conector E esses pontos aqui Aqueles que ficam atrás Deixa eu ver se eu consigo dar um Para explicar melhor para vocês Deixa eu tirar um aqui Para mostrar para vocês Que é melhor dar o exemplo Prático Vamos lá Deixa eu pegá-la aqui no... Vou pegá-la assim Para vocês poderem ver melhor Para a minha mão não atrapalhar Percebam aqui, ó Tem quatro pontos, ó Um, dois, três, quatro Que corresponde a esse aqui, ó Um, dois, três, quatro Aqui atrás Não sei se vai dar para ver aqui, ó Tem cinco pontos Que corresponde aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco Nesse ponto aqui, ó Que no caso é esse aqui É o terra E aqui no canto do ladinho dele É o positivo Que é aqui, ó Então aqui, ó Pega o terra Que é o negativo E o primeiro pino Que é o positivo Por isso que está bem juntinho assim, ó Igual está aqui no meu desenho Está vendo, ó Bem juntinho Então aqui está O negativo E aqui está o